Música Eleições 2014, o PMDB já bateu o martelo. A deputada estadual Antônia Salles é o nome indicado pelo partido para ocupar a vaga de vice na chapa do tucano Márcio Bittar na disputa pelo governo do estado. O anúncio oficial ocorre na próxima sexta-feira em Cruzeiro do Sul. No PMDB o assunto já está resolvido. A deputada estadual Antônia Salles, a mais votada do estado nas últimas eleições, vai mesmo ser a candidata à vice-governadora na chapa encabeçada por Márcio Bittar, que vai disputar o governo. A deputada estabeleceu o dia 20 de maio, esta terça-feira, como o último dia de prazo para fazer o anúncio oficial. Mas em Rio Branco, a cúpula do PMDB já marcou até as datas em que o anúncio será feito também nos municípios do interior. No dia 23, sexta-feira, todos nós estaremos em Cruzeiro do Sul para um ato onde terá esse anúncio. Ela vai anunciar a sua candidatura à vice na chapa do Márcio Bittar em Cruzeiro do Sul, sexta-feira, dia 23. Com a ida de Antônia Salles para a chapa majoritária, as novas candidaturas proporcionais do PMDB para a Assembleia Legislativa terão mais espaço, com a possibilidade do partido eleger novos nomes, além dos parlamentares que disputam a reeleição. Eu vou também disputar, se Deus quiser, mas vem o filho da Antônia Salles, que vem candidato a deputado estadual, que tenho certeza que vai ser muito bem votado. Tem a Eliane Ciazique também, tem vários companheiros, tem os meninos, tem o de Tarauacá, de Feijó, do Jordão. Então nós temos um de Brasilé, um nome forte também, tem muitos nomes fortes dentro do PMDB. Então a gente vai lutar, fazer um bom trabalho para a gente fortalecer a nossa chapa. O nome da deputada estadual Antônia Salles para a vaga de vice na chapa da oposição fortalece a aliança dos 11 partidos, principalmente na região do Juruá, onde a deputada tem uma forte representatividade e pode atrair também o voto feminino em outras regiões do Estado, já que as mulheres estarão representadas na chapa majoritária. Antônia Salles não será uma mera figura ilustrativa neste governo, é da personalidade dela ser ativa e participativa. Certamente o povo do Acre verá na Antônia Salles uma vice-governadora realmente atuante. Antônia Salles Antônia Salles